Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacarei, a TV Pública da Cidade, minha convidada hoje é a ex-jogadora de basquete Norma Oliveira, a Norminha. A gente falou no primeiro bloco um pouco sobre o seu comecinho nos esportes. E quando que você teve que optar em definitivo e ficar no basquete? Foi logo quando eu comecei a jogar basquetebol no ginásio e a professora Rodil e o professor Juvenal falaram que eu ia para a seleção. Logo depois eu fui jogar no Seri, depois em Sorocaba e já estava convocada. Então a opção minha foi o basquete, porque embora eu tenha 1,68m, Na minha época a mais alta jogadora tinha a Nilza com 1,81m, a Marlene com 1,80m e depois ia até 1,50m. Que era a Leninha, a Laís, certo? Então nós jogávamos contra um porte físico muito forte, que era das europeias. As europeias sempre tiveram. Eu joguei contra a Semi Nova, que tinha 2,08m. Absurdo! Tem uma história também que eu estava lendo dessa sua... Você sempre foi uma obcecada pelo esporte, né? E uma passagem sua no Voltarantim, que você treinou, ficou treinando até vomitar, de cansaço. Exato! Não, foi o seguinte... Essa tem que contar, porque... Eu estava no Seri e no Seri eu treinava 40, 50 minutos. Mas como era a mais nova da turma, o Vicente Merlino, que era o técnico nosso, jogava a banda do Santos, que a banda do Santos era campeã sul-americana de 80m com barreira, era a gazela, né? Tinha várias... Porque na nossa época tinha jogadores que faziam duas modalidades diferentes. Por exemplo, a Marli da Silva, ela jogava, era titular da equipe de vôleibol da seleção brasileira, e era titular da equipe de basquetebol. Então, esperavam ela chegar pra... Certo? Então, a Delcy arremessava peso e era campeã, o campeão, o vice-campeã sul-americano da arremessão de peso. E era titular do basquete. Certo? Então, tinha essas possibilidades naquela época, né? Então, me esqueci o que eu estava falando. Que você treinou até vimitar de cansaço. Aí eu estava em Sorocaba e o campineiro me apresentou para as meninas. E as meninas treinavam muito, mas muito. Mas naquela época, nosso treinamento era empírico, sabe? É assim, o que tem que ver hoje, hoje, faz 20 anos, raciocinando, você dá 50 voltas na quadra de basquete. Você vai ficar... Certo? Qual é a finalidade? Então, dá piques de 100 metros quando a quadra de basquete tem 25 metros, 28 metros. Então, aquele dia o campeão disse, pode correr. Não, eu corri. Fiquei correndo de volta a volta. Passei mal e comecei a vomitar, lógico. Me deu dor no passo. Acho que eu até perdi a consciência, nem me lembro. Mas o que eu vomitei, por quê? Porque de cansaço, de estafa, nunca tinha corrido isso. E no Flamengo, você foi treinada pelo Canela, né? Togo Renan Soares. Que é o tio do Jô Soares, né? Nossa, eu adorava o Canela. Era meu amigo. Eu cuidava. Ele tinha o Canela, o Togo. Ninguém sabe. Tinha uns cachorros. Tinha dois cachorros, o Galgo. Eu adorava esses cachorros. Então, eu ia para a casa dele, pegava os cachorros e ia passear. O Togo Renan Soares foi um excepcional. Foi iluminado dentro do basquete. Por quê? Porque ele não era técnico. Ele não era jogador. Ele não fez faculdade com a sua física. Mas o que ele entendia... Eu me lembro, nós treinando com ele, porque ele foi meu treinador no Flamengo, e tinha a seleção brasileira que ia disputar o Mundial de 68. Pode ser, se não estou equivocado. Eu não digo que ele foi campeão. E ele levava o Bilhatan, que era ruim. O Bilhatan era maravilhoso, mas era ruim em lance livre. Então, ele não demonstrava. Ele nunca demonstrou um drible, nunca demonstrou um passe, nada. Ele só falava. E eu me lembro que o Bilhatan, coitado, ficava três, quatro horas arremessando, porque ele era canhoto, arremessando o lance livre, porque ele era pivô e recebia muitas faltas. Eu me lembro, até falei outro dia com o Valmir Marques, o Diabo Louro, que ele se lembrou do bicampeonato de basquetebol. E eu falei, olha, enquanto vocês estavam, porque nós ficamos treinando para o Brasileiro, junto com eles, né? O Togo na seleção e o Capitão Boneto, que era o nosso técnico agora. E o Togo falava comigo e tal. E para os jogadores não saírem para a rua, ele ficava no corredor do hotel sentado. Porque tem o que passar por aí. Por causa de vigia. Os caras pulavam o bumbum, o Vodestinha. Eles eram terríveis. É a época do Valmir, do Menon, do Sucar, do Mosquito, todos do Jatir, sabe? Então, era um timaço, mas ele controlava. Agora, ele é muito rígido. Eu quebrei o braço de medo dele, porque eu cheguei atrasado no treino. Eu trabalhava no Instituto Brasileiro de Café, no Rio. Tomei o ônibus. E consegui sentar e eu dormi, passei e fui até o final da linha. E quando voltou, ele estava me esperando na porta. Vem aqui. Peraí, eu fui pular e caí. Eu cheguei o braço. Aí pronto. Aí foi piormente do que... Me xingou tanto. Mas ele foi meu técnico campeão carioca. 62, né? Exatamente. Nós conseguimos ganhar do Botafogo, que era um absurdo de forte. Mas essa geração toda de vocês, de jogadoras de basquete, só não disputaram uma Olimpíada, porque na época a Olimpíada não tinha modalidade de basquete feminino. Não, o que aconteceu é o seguinte. Nós, em 69, a data, eu não sei se falar o ano preciso, mas foi. Nós fomos convidados pela FIBA, a Federação Internacional de Basquete do Amador, para fazer um jogo, demonstração para o Comitê Olímpico, para ver se o basquete feminino entraria ou não entraria. Esse jogo foi feito na Espanha, contra a Tchecoslováquia. Foi um jogo maravilhoso. Nós perdemos na terceira prorrogação para a Tchecoslováquia. E a partir daí, eles disseram que em 76 ia entrar o basquetebol. Em 71, 68, 71, nós somos campeãs pan-americanos e bicampeãs pan-americanos. Em 75, que tinha que ser campeã, nós não conseguimos, porque só ia campeã pan-americanos. Então, a nossa geração, eu disputei 4 mundiais, 4 pan-americanos, 9 sul-americanos, não sei quantos jogos, mas não tivemos a sorte. Tanto que quando teve a Olimpíada, os destaques que deram foi que os 5 atletas exponenciais, que era o Pelé, a Maria Esther Bueno, eu, aquela corredora, aquela maratonista, e tem mais outros, sim. O João do Pulo também. O João, que não conseguiu, foram representativos, mas não conseguiu disputar uma Olimpíada. Mas em compensação, consegui levar tosse, pelo menos eu. Que essa Olimpíada, quem chegou a disputar foi a geração da Paula, da Hortência. Mas sabe o que acontece? Na minha geração, não tinha auxílio. Você tinha auxílio, por exemplo, quem auxílio você tinha? Você tinha o trabalho, se você era formado, você tinha o trabalho. Eles pagavam em um apartamento, que era uma unidade para todos os jogadores e jogadoras, e dava uma comida. Você não recebia nada para jogar, certo? Você ganhava quando você trabalhava, certo? Muito bem. E tinha algumas facilidades, por quê? Porque, politicamente, eles te arranjavam sempre para representar a cidade. Eu, quando saí do Flamengo, eu fui jogar em São Caetano. Em São Caetano eu já era formada, tal. Então eu tive acesso, fiz trabalhos, trabalhei em faculdade, trabalhei 30 anos na FMU de Educação Física. Trabalhei na FEC, trabalhei na FEFISA, trabalhei em Santos, trabalhei na Batera. Então, mas tudo paralelo com o basquetebol. Você trabalhava um dia inteiro, chegava no fim do dia, você treinava duas horas e meia por dia. Não tinha? Não tinha nada disso. Então, na nossa época, a maioria das atletas eram todas de nível universitário. Todas, certo? Algumas eram profissionais do ensino médio, mas a maioria toda tem a formação universitária. Então, o que aconteceu? Nós não tivemos. Quando eu parei de jogar, aí que apareceu o esporte marrom, né? Que eles chamavam. Que era dado dinheiro por baixo. Porque se você soubesse que você era profissional, você era banido do esporte. Então, por exemplo, no basquete que eu conhecia, quando terminou a equipe de São Caetano, o João Caparrosa de Catanduva, a dona de Catanduva montou uma equipe. Ele tinha uma fazenda, não sei quantos alqueires, dentro de Catanduva, porque foi crescendo e a fazenda... Bom, a Hortência foi pra lá, foram vários atletas pra lá. O que que eles fizeram? Eles não puderam dar dinheiro. Então, eles davam uma casa pra você. Uma casa, casa. E vinha promissórias. E todo mês você recebia uma promissórias. Assim foram todas. E aí, começou a ter o profissionalismo, sabe quando começou? Quando o Brasil foi campeão mundial de vôleibol. Com o Luciano Duval. Em 80, se não me falha a memória. E a partir daí, inflacionou muito o basquete, né? E pra gente encerrar esse bloco, fazendo as devidas comparações, lógico que tem essas diferenças que você disse. Como é que você compara a sua geração, essa dos anos 60, com a geração da Hortência e da Paula dos anos 80 e 90? Tem como comparar, assim, em questão de qualidade, de... Como é que a senhora vê isso aí? A qualidade, eu acho, eu já determinei. Me parece que existia diferentes polos. Na nossa época, a motivação era o esporte. Era você praticar aquele esporte que você gostava. Como na época do Pelé, que foi também essa. Na época da Paula, da Hortência, a motivação era esporte, aliado ao quê? A parte monetária. Certo? É. Porque não tínhamos aqui nada pra nos dar, se nós não trabalhávamos. E aqui, fundamentalmente, o que elas faziam? Eu assinava duas vezes por dia e estava à disponibilidade 24 horas do clube. Certo? Então, existe uma diferença. Não que elas não quisessem. O nosso trabalho é muito reconhecido porque nós não tínhamos absolutamente trabalho científico nenhum. É. Por exemplo, o técnico falava assim pra você, sobe 20 escadas. E você subia 20 escadas. Com o objetivo de quê? Não sei. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte. Valeu tudo o que nós fizemos. Eu, por exemplo, fui atleta padrão da seleção. Porque primeiro eles faziam o teste. Como era muito forte fisicamente, certo? Eles me avaliavam primeiro. Norma, vai fazer isso. E depois, usavam 70% para o treinamento das atletas. Então, a conclusão que eu chego é o seguinte. Uma foto sua ali. Ah, é. Essa foto é da minha academia de ginástica que eu tinha no Jardins. Certo? Esse aparelho aí não tinha dinheiro pra comprar, eu mandei fazer. Eu fiz o desenho e mandei fazer numa... Como é que é? É que trabalha com ferro? Serralheria. Serralheria, exatamente. Um amigo meu serralheiro que fez. Então, véi. Acontece que nós não tínhamos nada desse aparelhamento. Nós usávamos, pra você ver, escada, corrida. Peso, sabe o que nós usávamos? Um porquinho. O que é porquinho? Não, ah. Você tá no tempo do EPA, né? Sabe o que faziam? Cortavam câmera de ar do Fusca, que é mais ou menos gordinho. Enchia de areia, amarrava com arame e botava no pescoço, porque o ferro machucava. Então, a gente chamava ele de porquinho, parecia um porquinho mesmo. Segurava e fazia. Com cinco, com dez, com quinze quilos. Certo? Então, era tudo adaptado, meu amor. Eu sei que valeu a pena. Mas valeu mesmo. Eu não tenho saudades. Eu tenho muita saudade daquele tempo. Que era um tempo que, ao mesmo tempo que tinha essas muitas dificuldades... Não superava. Superava isso com a paixão pelo esporte, né? Pelo esporte. Porque lá, vou te dizer, depois eu vou te contar. Quando eu parei de jogar, eu sempre fui uma atleta que não olhava o relógio na hora que entrava e não olhava no relógio na hora que saía, terminava o treino. A hora que eu comecei a olhar o relógio. E falava, ai meu Deus. Aquela hora que vai começar, eu falava, e aí ficava lá, será que vai acabar agora? Será que vai... Aí eu falei assim, Norma, tá na hora de parar. Porque aí eu não queria ser chamada de velha. Ah, acabada, tá jogando. Eu falei, o dia que eu falei, vou parar de jogar, nunca mais entrei numa quadra pra competir. Entrei no Márcio, mas pra clube, pra voltar, não. Não, foi terrível. Foi, né? Aquela frase do Falcão, que o jogador morre duas vezes, né? Morre, sabe por quê? Porque eu parei de jogar no meio do campeonato de São Caetano. No campeonato paulista. No meio do campeonato. Não vou jogar mais, Valdir. Como que você não vai jogar? Porque você é preparadora física, você... Eu jogava, não, não vou jogar. Não, você não pode. Aí, muito bem, eram os jogos abertos nesse inteirinho. Nós fomos para jogar os jogos abertos. Ele falou, Norma, você vai. Claro que eu vou, tudo bem. Eu morri. Conclusão. No final do campeonato de jogos abertos, ficou quem? Nós e Santo André. Você ficou no banco. Aí, no último jogo, ele falou, coloca o uniforme, Norma. Falou, não vou entrar, Valdir. Coloquei o uniforme e fiquei lá. Bom, conclusão. Só pra amedrontar a passagem. O jogo empatou, meu filho. Empatou. Foi pra prorrogação. Nós perdemos o jogo sentada no banco. Eu quase tive uma cíncope cardíaca. Meu Deus, não quero me lembrar. Você não pode ter feito isso. Não, meu papapá. Você não sabe o que eu estou passando. Eu sentada no banco, podendo entrar, escrita na súmula. Então, entrei. Perdemos o jogo. Jogos abertos no interior para Santo André. A gente vai fazer, então, mais um intervalo. E no próximo bloco, vocês vão ver um trecho de um dos jogos mais emocionantes que a Norminha participou, que foi no Mundial de 1971. Até já. E no próximo bloco, vocês vão ver um trecho de 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 um trecho de